Pode fazer o pedido que você quiser Só não vai me confundir com o gênio do Aladdin Sou marrento, eu canto funk pra homem e mulher Se nós mandar direção, vai me ficar assim Diga, eu respeito a sua decisão, vai daí que eu mando daqui Se roubou minha apresentação, eu que vim pra cantar, mas só quero assistir Se talento nenhum é em vão, essa aí tem até que aplaudir Máximo respeito, bebê Então vai deslizando, dando cavalgada, jogando de lado, dando derrapada Vai mostrando mesmo tudo que ela entende, na mesma batida com a amiga treinada Então vai deslizando, dando cavalgada, jogando de lado, dando derrapada Vai mostrando mesmo tudo que ela entende, na mesma batida com a amiga treinada Adestrador de lobo de onça, pescador de sereia e garopa Nossa emoção na garota, então faz seu pedido que a firma proporciona Adestrador de lobo de onça, pescador de sereia e piranha Nossa emoção na garota, então faz seu pedido que a firma proporciona Pode fazer o pedido que você quiser Só não vai me confundir com o gênio do Aladdin Sou marrante, eu canto funk pra homem e mulher Se nós mandar direção, vai lhe ficar assim Diga, eu respeito a sua decisão, vai daí que eu mando daqui Se roubou minha apresentação, eu que vim pra cantar, mas só quero assistir Se talento nenhum é em vão, essa aí tem até que aplaudir Máximo respeito, bebê Então vai deslizando, dando cavalgada, jogando de lado, dando derrapada Vai mostrando mesmo tudo que ela entende, na mesma batida com a amiga treinada Então vai deslizando, dando cavalgada, jogando de lado, dando derrapada Vai mostrando mesmo tudo que ela entende, na mesma batida com a amiga treinada Adestrador de lobo de onça, pescador de sereia e garota Nossa emoção na garota, então faz seu pedido que a firma proporciona Adestrador de lobo de onça, pescador de sereia e piranha Nossa emoção na garota, então faz seu pedido que a firma proporciona Vai capaz Olha o que eu passo Vai capaz Olha o que eu passo Olha o que eu passo Olha o que eu passo